Por que não evoluo no violino? Aí você pode colocar na viola ou no cello também. Por que você não está evoluindo? Diversos são os problemas que podem atrapalhar na sua evolução técnica. E eu vou falar alguns aqui. E aí os caros amigos podem ficar reflexivos, podem analisar e ver qual deles vai se encaixar melhor no seu caso. Ah, o meu é esse, o meu é aquele, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar seis problemas. Já falei de lido em outros vídeos, mas esse aqui vou condensar. Primeiro problema que pode estar atrapalhando na sua evolução. Problemas técnicos de dificuldade com o professor ou com a escola. Por exemplo, já ensinei para vocês que existem diversas escolas. Francesas, russas, alemãs, enfim, franco-belga. Às vezes você não está se identificando com o estilo de ensino daquele professor ou daquela escola. E aí você não evolui. Então esse é uma visão didática. Então é muito comum isso. Às vezes o professor é bom? Sim, é um bom professor. Um excelente, a escola é boa, mas não é o que você quer. É um exemplo bem simples, bem pueril. Ah, ali é uma pizzaria fantástica. Mas eu não quero comer pizza hoje, quero comer outra coisa, sabe? Então são diferenças de técnicas de ensino. Você fala, poxa, me identifiquei com esse professor, com essa professora, com esse jeito de tocar. Então às vezes você não evolui por isso. Antes de a gente falar o segundo motivo, eu vou fazer um adendo aqui. Cuidado para não acontecer com você igual aconteceu comigo no passado. Por causa de algumas visões técnicas, que aquela visão de nada nunca está bom. Vocês já devem ter visto isso em filmes antigos. Nenhuma execução nunca está boa, sempre está ruim. Às vezes você está evoluindo e está achando que não está evoluindo. Porque seu professor está com a cabeça do século XVIII. Não, porque tem crianças na Europa com dois anos de idade que já trocam as caprichas de Paganini. E você desabe esse tipo de comparação que não funciona? Então cuidado que às vezes para você não cair nisso, tá bom? Então, segunda questão que essa com certeza atrapalha na evolução é o instrumento sem ajuste. Eu já falei aqui milhares de vezes, né? Mas como é um canal de ajuste, eu vou falar de ajuste. O canal de luteria é mais voltado para essa parte. E também é interessante vocês saberem o seguinte. A luteria, ela é muito grande. Mais ou menos igual a medicina. Você tem diversas áreas na medicina. Claro, cada um guardadas as devidas proporções. Então, vão ter médicos que vão ter determinada especialidade. Médicos que vão ter tal especialidade. É a mesma coisa na luteria. Então, muitas das vezes, você tem uma especialidade que você procura. Por exemplo, a construção de instrumento, você vai ter especialistas nessa área. Ajuste, sonorização, você vai ter especialistas nessa área. Restauros. Existem muitas escolas fora do Brasil que, um exemplo, o curso tem cinco anos de luterias. Dois ou três primeiros anos é uma turma só, TUT. E os dois últimos, construção ou restauro. Isso existe. Então, é a mesma coisa. Eu me especializei em ajustes e restauro finos. E alguns restauro só. Não faço todos por falta de tempo. E também não pego encomenda por falta de tempo. Não sei se vocês sabem, eu sou arquetaio. Ou arquétier. Eu já construí muitos arcos. Eu construí muitos arcos e hoje trabalho apenas com inclinação, troca de guarnição, ponteira. Alguns restauros de arco. Não pedo encomenda de arco. Por curiosidade, eu tenho uma alergia mortal, muito forte, ao pó do pau-brasil. O pau-brasil tem a brasilina que ataca muito a alergia. Então, eu começo a trabalhar com o pau-brasil, eu começo a espirrar. A espirrar aí vai ficando insuportável. Vai ficando num nível que começa a atacar a dor de cabeça muito forte, porque eu espirro demais. Enfim, terrível, né? O pau-brasil, para muitas pessoas. Muitos arquetários já tiveram problemas sérios quanto a isso. O pau-brasil, ele tem uma substância que os índios nativos aqui da região tiravam essa substância para pôr na ponta de flecha para caçar macaco. Então, eles usavam o veneno do pau-brasil para fazer isso. Inclusive, não sei se vocês sabem, a maior parte do pau-brasil nosso que saiu daqui não foi para a construção de móveis como se pensa. Foi sim para tingimento de tecido, porque o pau-brasil tem uma tinta muito vermelha, muito profunda. E, inclusive, ele tinge as mãos. A gente trabalha com o pau-brasil, sai com a mão vermelha, um vinho assim, né? E é daí que veio a maior extração do pau-brasil nosso aqui. Inclusive, existem sim móveis de pau-brasil, mas é muito difícil você achar móveis do século XVIII para frente de pau-brasil. A maior parte dos móveis de pau-brasil é do século XVI, mais ou menos. Depois, ele acabou parando de ser usado. Inclusive, o pau-brasil já entrou em extinção em 1800 e pouco. Salvo engano, tem uma carta, não lembro agora se é do Dom Pedro, eu vou ver e depois falo para vocês. Se alguém souber, pode comentar. Que já declarando o pau-brasil extinto no Brasil, império. Para vocês verem. Então, voltando, voltando, voltando e fechando parênteses, eu trabalho, no caso, apenas com ajustes. E voltando, segundo motivo que leva vocês a terem problemas de não evoluir, é violino sem ajuste. Tá bom? Terceiro problema, que é ligado ao segundo. Às vezes, as cordas estão muito altas. Então, você tem cordas altas demais. Isso não tem como você evoluir. Se você olha para o seu instrumento, está muito alto, você tem que apertar muito. Não tem como você evoluir. Você precisa entrar em contato pelo WhatsApp para nos enviar o instrumento para ajustes de todo o Brasil. Só entrar em contato que eu passo opções de valores e como enviar, tá? Estar aqui no WhatsApp é bem simples, fácil. Enfim, a corda muito alta é um problema para tocar. Que também é falta de ajuste. Quarto problema que faz você investir mais tempo nisso do que deveria, é distâncias incorretas entre as cordas. Existe uma coisa, que é a forma, falar com maior precisão, que é essa distância aqui entre os dedos. E você tem diversas posições, primeira, segunda, terceira, quarta, porque a gente não tem traste aqui. Então, você tem a forma de mão que você cria, né? Vou mostrando aqui no violoncelo, mas poderia ser para qualquer instrumento. Se você muda o instrumento, você muda um pouco a forma. É normal, ah, esse instrumento tem a forma mais aberta, mais fechada, e você tem uma diferença de adaptação de um instrumento para o outro, é fato. Porém, quando você estuda com instrumentos sem ajuste nenhum, essa distância de forma fica totalmente disfuncional. Então, você vai decorar todo o mapa errado, tá? Toda a relação diatônica errada, tá? Então, é assim que funciona. Eu lembro, até hoje, estava num grupo de violoncelo, isso tem muitos anos, né? E tinha um rapaz que na época tinha um canal, isso faz muito tempo, até não vejo mais vídeo. Ele ficava no grupo lá, desafiando o pessoal. Não, porque a relação de ator é uma bobagem. É uma bobagem, a gente não precisa criar esse tipo de polêmica. O que o músico precisa saber é que se não estiver ajustado no instrumento, você vai ter dificuldades. Mas, as formas foram mudando, não também a distância, mas a maneira como era construída a técnica ao longo dos séculos, tá bom? Questão 5. Você vai decorar ângulos errados do cavalete. Por que você vai decorar ângulos errados? Porque esse ângulo, ele é muito bem estruturado. E a saber, ele não é uma elipse perfeita, ele é um ângulo próprio. Depois eu vou mostrar pra vocês as referências e gabaritos de ângulo, tá? Ele é um ângulo específico. Então, se você tem um ângulo errado, se você tem um ângulo fora, você decora esse ângulo errado. E a sexta, talvez, muito, muito, muito importante, uma das mais importantes, sons desagradáveis. Você vai decorar sons que não são sons ideais. Quando você decora sons que não são sons ideais, o que vai acontecer com você? Você vai ter uma memória auditiva ruim, porque você não consegue ter o banco de referências que você precisa, tá? Então, por que não estou evoluindo no violino? Provavelmente é um destes seis itens. É claro. Óbvio que você fala assim, ah, não estou estudando, então não vai evoluir. É um instrumento que você precisa estudar. Nós hoje vivemos na era da informação. Na era da informação, as pessoas estão muito agitadas e muito ansiosas e querem respostas muito rápidas. Então, muitas das vezes, ocorre essa questão aí, da gente não ter a paciência e o tempo de sentar e estudar. Para finalizar esse vídeo, eu vou finalizar com uma reflexão e vou chamar isso de fôlego musical. Antigamente, as obras eram muito grandes. Uma sinfonia de Beethoven, a nona sinfonia, tem por volta de uma hora. Você tinha óperas de cinco atos. Você tinha óperas muito grandes, você tinha obras maiores. Hoje, ninguém consegue sentar, nem que seja na frente de uma televisão, e colocar ali um DVD de uma ópera. Nossa, tem que ser ansiedade. Ou seja, o nosso fôlego musical foi diminuindo. Nem a radicultura, por exemplo, dificilmente passa uma sinfonia inteira do começo ao fim. Ninguém consegue parar para ouvir. Uma peça inteira. São sempre pedaços, são sempre fragmentos de uma peça. Ou seja, nós estamos perdendo fôlego musical. Como que você faz para criar sons agradáveis? Deixando seu instrumento ajustado e aprimorando seu ouvido musical. Tem um vídeo aqui de mais de uma hora ensinando como aprimorar seu ouvido musical. Dá uma assistidinha. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.